Um acidente foi registrado no fim de semana entre um carro e uma moto no Vale do Aço. Um caso foi registrado no bairro Canaã, em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes. A Gisele vai contar pra gente sobre essa situação. Hein, Gisele, por favor? Pois é, este acidente no bairro Canaã, aqui em Patinga, envolveu um carro e uma moto. O condutor do carro disse que estava subindo o morro muito íngreme, quando de repente o carro parou e começou a descer desgovernado pela rua. Ele bateu, acabou batendo em uma moto que estava estacionada na via, no meio fio, e só parou quando atingiu o muro de uma residência. Agora, o condutor desta motocicleta disse que percebeu quando o veículo havia apresentado uma falha e que estava descendo e que só deu tempo de pular da moto para não ser atropelado pelo veículo. Este motociclista recebeu os primeiros socorros ali do SAMU e foi levado para a UPA de Ipatinga. Os passageiros deste carro não se feriram. Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação.